Espera, montada a filé ali, ó. Espera, montada a filé ali, ó. Embaixo aqui desse pé, de jambro nativo. E, ó, vamos ficar aí. Saltriã, montou ali, tá, gente? Saltriã, montou ali, ó. Ficou aqui só o Pelé Cachorri novinha A isquinha ali Tá vindo Tá vindo pro rio Tô rindo pro meu paiato Paiato não chega no rio Tá vindo pro rio Tiro pra ali pra trás A cachorrinha que montou Tá caindo Tá vindo pro rio Tá vindo pro rio Tá vindo pro rio Tá vindo pro rio Aqui ficou só o Pelé Tiro novinho Tiro novinho Isso aí turma Descendo pra água Tem que ir lá Valeu turma Pensei que a bicha vinha pra água Vou dar uma carreira daquela bonita Já foi pro buraco Olha quem tá dentro do buraco Brigando de cara Não deixou tu entrar Imagina quem é Obrigado o Buraco Baruc 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 Correu muito Mas acabou rindo do buraco Não veio pra água não Passado Cachurrada toda aqui Vocês viram só o peleu novinho Que não tava junto E o pequenininho aqui também Que não entrou junto Agora aqui Puxa na frente A novinha ali Junto com o barão Ele deu um casal perfeito Top demais Ela tá meio tímido Porque eu cheguei Mas barulho entra na equação Aí depois que eu cheguei aqui Ela acalmou mais Cansado Cansado Cadê a barão? Viajou muito na carreira Na carreira Vibarum! 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 É isso aí turma, não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixa o like, comenta, quem não é inscrito aí se inscreve aí, bora para o vídeo aí Vem barão, barãozão aí Vem barãozão Vem barãozão, conto do recado, ainda mais com a novinha aí agora, amarrar a força, ajudando bem A peça é que essa daqui quem arrancou foi ela, a novinha Bichinha está horrível demais É isso aí turma, valeu, até o próximo vídeo aí